BITCOM TV 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 E gera emprego, gera imposto. Essa, Marco Polo, é demais, uma potência. Bom, e para começar, então, vou botar o nosso vídeo. Depois a gente conversa um pouco mais com a Flora. A Flora tem as informações dela também. Essas aí que ela deu palinha. Eu fui no lançamento do Kia Rio, um etio bem bonito, bem gostoso de dirigir. E com muito prazer eu conversei com o presidente da Kia do Brasil, o José Luiz Guilherme, José Luiz Guilherme, doutor José Luiz Guilherme. É um grande cara, um cara meu amigo de muitos e muitos anos. E acho que vale muito a pena a entrevista que você confere a partir de agora aqui no nosso Carlos e Companhia e conhece o Kia Rio. Estamos em São Paulo, onde a Kia do Brasil apresenta uma belíssima novidade, o Kia Rio. Foi a brincadeira aquela do Marcelo e eu, que eu entro, não saio do carro, saio, e que o Grandini assistiu, mas já entrei e saí bem, viu? E é um prazer muito grande aqui no Carlos e Companhia, José Luiz Guilherme, presidente da Kia. Eu digo, o Kia Rio representa uma nova fase da Kia no Brasil. Bom, antes de mais nada, estou muito honrado com a presença de vocês aqui. Eu que me sinto honrado. Muito obrigado, né? É, realmente esse produto é um produto muito esperado por toda a nossa rede de funcionários, por nós, porque é um carro de entrada hoje na nossa linha, né? Nós começamos hoje com o Cerato 2.0, na faixa de 94,990, e agora nós estamos lançando um carro abaixo disso, que começa com 69,990, 70 mil reais na LX e 79 na versão EX. Então, é um público que não... nós estávamos perdendo esse público, que não tinha os produtos nessa faixa de preço. E agora nós voltamos a ter. Já tivemos no passado o picanto. Infelizmente, não dá para trazer o picanto, porque o picanto é produzido na Coreia e nós pagamos os 35% de imposto de importação. Quando você joga o câmbio do jeito que está hoje aí, de 4,20, inviabiliza trazer o picanto. Então, esse rio, ele é fabricado no México e nos permite trazer, dentro do acordo bilateral que existe entre Brasil e México, trazendo sem pagar os 35% de imposto de importação e isso nos permite esse valor no carro, entendeu? Então, para nós é uma fase nova, maravilhosa. Eu acho que é criar, volta a crescer no Brasil com certeza, com o novo Cerato, com o novo Rio. Eu acho que os volumes devem aumentar muito bem. Bom, ontem na apresentação do carro, na coletiva de empresa, você e toda a sua equipe de diretoria, deu para sentir o moçado entusiasmado. Isso realmente é a chegada do Rio, o reposiciamento de alguns modelos e as novidades que vêm aí. Sem dúvida, estamos animados mesmo. Não sei se devíamos estar com esse país e esse mundo vivendo essa fase tão complicada que o mundo vive hoje. Não é Brasil, né? É avião caindo, é China com problema de vírus. Mas, vamos, isso tudo passa e realmente estamos animados. Nós temos mais um híbrido para lançar até o final do ano, que já está homologado. Nós vamos ter o Soul, que fez um hiato aí, por causa da homologação do modelo novo. Ele vem já com o novo facelift, totalmente remodelado. E devemos ter um novo SUV até o final do ano, menor do que o Sportage, para obrigar nos SUVs da faixa de entrada aí. Então, são três lançamentos para esse ano e dois com certeza, e mais esse SUV que possivelmente ainda vem esse ano ou no começo do próximo ano. E mais duas reedições aí, vamos falar assim, dos carros já comercializados no Brasil, que vão ser totalmente remodelados aí, que tenho convicção que vai cair no gosto do brasileiro. O carro ficaram muito bonitos os dois, mas tudo isso é mais para o final do ano. O que é que se destacaria mesmo de diferente do carro? Porque ele é muito bem equipado. Perante a concorrência, é o mais equipado de todos. Do preço, ele está na média do preço dos outros. Mas, o que é que dá para chamar mais atenção, vamos dizer assim, o ponto de chamamento para o cliente comprar ou testar o carro na concessionária? Bom, ele tem um powertrain super testado, comprovado, o motor dele é 1.6 flex, é o mesmo motor que equipava o nosso Cerato, modelo antigo, antes do 2.0, e o HB20, atual hoje, da Hyundai, que é dentro de São Primo, então o motor, o powertrain é o mesmo. Mas eu acho que, agora mesmo, eu estava conversando com um colega seu aí, e muitos deles, cada um fala uma coisa aqui que destaca no carro, né? Mas está me chamando muito a atenção o comentário deles a respeito do painel, da dirigibilidade do carro e do painel. Porque o painel do carro realmente ficou muito bonito, agrada a todo mundo que vê o carro, a direção, ela é gostosa de dirigir por ser revestida em couro, tem todos os controles na mão. Então, cada um vai falar uma coisa, do que gosta mais. Mas dizem que falem bem, né? Dizem que falem bem, mas sempre a gente não consegue agradar 100%, você sabe disso, e eu respeito essas opiniões. Mas o design do carro é muito bonitinho, eu gosto muito do carro. É um carro divertido, alegre, compacto, com motor bom, atende a necessidade de quem gosta de sair de um semáforo com o carro mais rápido. Ele tem 8.9% de relação peso-potência, é a melhor dos carros nesse nível dele. Então, eu acho que vai ser, vai agradar quem fizer o test-drive no carro. Presidente, na sua visão, na visão daqui, o mercado continua pouco, mas crescendo? Você diz o mercado global? De automóveis. Eu acredito que sim. O mercado tende a voltar a números antigos, né? O ano passado cresceu 9% e alguma coisinha. Não sei se vai na mesma casa, de 8% ou 9%, mas que eu acredito que continua crescendo, eu acredito. Eu acredito muito nesse governo que nós estamos tendo, sabe? O Paulo Guedes é um craque, não dá para ninguém contestá-lo. E está fazendo com que o Brasil caminhe. As pessoas não estão percebendo, mas muita coisa está sendo feita que não é anunciada. E eu imagino que a hora que a gente conseguir aprovar essa nova parte tributária, eu acho que o Brasil vai dar um salto muito grande. O risco do Brasil caindo, esse ano está previsto um risco de 215. Eu acho que volta a entrar dinheiro rápido no Brasil, porque hoje está sobrando dinheiro no mundo. Tem muita gente que não sabe onde aplicar o dinheiro e o Brasil é uma oportunidade maravilhosa para isso. Se a gente conseguir resolver os nossos problemas internos, que eles estão fazendo tudo para resolver. Vamos acreditar nisso. Muito obrigado. Prazer em rever. Lá em Caxias de Estamos, ao seu dispor. Muito obrigado. Adoro a sua terra aí. Já fui várias vezes aí. Espero voltar logo lá. Vamos ver lá. A General Motors anunciou que a Hummer voltará a ser produzida após meses de especulação. E confirmando os rumores, o modelo GMC Hummer EV será completamente elétrico. A picape terá mil cavalos e um torque poderoso de 1.589 quilos, com aceleração de 0 a 96 km por hora em 3 segundos. O lançamento oficial será feito no dia 20 de maio. A Hummer não será mais uma marca da General Motors, mas sim um modelo GMC. A nova picape será produzida na fábrica de Detroit, nos Estados Unidos. A Tesla é a segunda maior montadora do mundo. Já? Considerada. Meu Deus do céu, mas e por que isso? De elétricos, então? De elétricos, com certeza. Ah, de elétricos sim, né? E um amigo meu, Sérgio Galvão, que foi da Ford há 40 anos, esteve agora em Nova York e me ligou. Diz que entrou numa concessionária. A Tesla entrou. Uma funcionária, uns 20 computadores. Você compra um carro lá. Não tem mais concessionária. Um carro. A estrutura. Um carro, computadores, uma funcionária para te acessorar. Escolhe a cor e envia os acessórios que quiser. É um computador com rodas, na verdade, né, o Tesla? Para resumir assim. E ele não quer mais loja, assim, física, né? Também, aliás, a Volkswagen e a Fiat estão tentando. Tem dois experimentos em São Paulo. De duas lojas que se chamam digitais, né? Para vender caro. Mas não tem dado muito certo aqui. Mas lá vai dar certo. Primeiro mundo, com certeza. Ah, isso aí. Então acho que era isso, né? Acho que era isso. E o clipe? O clipe é sensacional. O rapazinho disse que é clipe. É sensacional. Olha aí, a gente nem sabe o que é. A gente nem vai revelar. Mas é o clipe. Assista aí. Valeu, obrigado. Tchau. Até mais. Até semana que vem. E aí Tchau. BitCom TV BitCom TV Passa no seu smartphone Fone.